A palavra é o vereador Mário Covas Neto. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar o presidente Donato, que teve a feliz ideia e iniciativa de fazer essa Câmara nos bairros, em nome do qual eu cumprimento todos os nossos colegas vereadores que estão aqui presentes. Esse é um bairro e um local especial. Haja vista aqui a quantidade de corintianos que nós temos na Câmara Municipal. É só uma homenagem, porque eu sou santista, não sou corintiano. E amanhã nós estaremos aqui, quem sabe, conseguindo uma vitória, quem sabe. Mas, Vim, falando sério, eu sou um vereador de oposição e, invariavelmente, eu subo na tribuna para reclamar das coisas da prefeitura, do prefeito, da administração, aquilo que não vai bem. É nosso papel como fiscalizador apontar o que não vai bem. Mas acho que a gente tem que também fazer justiça. Eu queria pedir um pouquinho de silêncio. Está muito agitado o plenário aí. Vamos ouvir com atenção o vereador na tribuna. Pessoal, para a gente vir outras vezes, se não nas eleições, era importante que vocês ouvissem o que a gente tem para falar. Se não, aí vocês vão reclamar que a gente só aparece mesmo nas eleições. Acho que a gente vem aqui um pouco para falar também. Nós não estamos em eleições, hein? Nós não estamos em eleições. Eu queria só dizer o seguinte. Eu quero cumprimentar aqui de público ao subprefeito que tem nos atendido, tem atendido muito bem, não faz discriminação em relação ao vereador ser de oposição, de situação. Nós conseguimos fazer até algumas emendas aqui em benefício da região e as coisas funcionaram muito bem. Então, eu quero de público agradecer e dizer e cumprimentar pelo seu esforço. E dizer mais, gostaria de que a prefeitura pudesse prestigiar essa subprefeitura liberando algumas verbas que estavam no orçamento e que estão congeladas. Por exemplo, nós temos aqui uma emenda que é minha mesmo, da revitalização da Praça Antônio Campitelli, que foi aprovada, mas não foi liberada ainda. Tem uma segunda emenda que também não foi liberada. Mas tem coisas assim que me chamam muito a atenção. Por exemplo, reforma e acessibilidade de passeios públicos. Estava previsto no orçamento, 1 milhão e 400 mil para essas reformas. E nada foi empenhado esse ano, absolutamente nada. Pavimentação e recapeamento de ruas, 4 milhões e meio. Também nada foi empenhado, nem... Aliás, foi orçado e nada foi empenhado. E assim vai. Tem outras categorias também. Ou seja, de um total de orçamento de 47 milhões... Terminando. 47 milhões, apenas 20 milhões é que foi liberado. E eu pediria, então, que a prefeitura fizesse um esforço no seu orçamento para que pudesse contemplar mais aqui Itaquera. Muito obrigado, senhor presidente. Prazer. Obrigado, vereador Mário Covas. Obrigado, senhor presidente.